Olá lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e hoje eu trago para vocês, conforme eu prometido, que eu ia trazer todo mês uma mesa posta para o canal. Hoje eu trago uma mesa com o tema Páscoa, uma mesa temática. Pessoal, eu quis fazer uma mesa de Páscoa com cores color candy, que são aquelas cores clarinhas, tipo rosa bebê, azul bebê, sabe? Então eu quis fazer uma Páscoa assim bem tranquila e bem suave. Então eu comecei com suplás de poás, olha que coisa mais linda, gente, o rosa e o azul. E o guardanapo, eu escolhi um guardanapo de tecido e também com a cor bem suave, que é o amarelo. E o porta guardanapo, que charme, olha, de orelhinhas. Quando eu for montar tudo aqui na mesa, vocês vão entender como que ficará, mas eu achei muito lindo essa combinação de azul, rosa e amarelo. É um café da manhã, como eu já disse, então eu escolhi xícaras. Olha, é uma xícara neutra, branca. Eu acho bonito esse cabo dela aqui, ó, forma um coração, ó, essa alcinha, né? E o pratinho de sobremesa, também branco. Pra combinar com os poás aí do suplá. E a taça, eu fiquei em dúvida, eu não sabia se eu colocava uma transparente, ou uma rosa, ou uma azul. Aí eu optei por, bom, rosa. Aqui, gente, eu vou colocar, eu vou usar essa taça rosa na composição, que vai ser pra tomar uma água ou pra tomar um suco, tá? E agora, que eu já mostrei pra vocês, é as cores, né, que eu vou usar nesse café da manhã de Páscoa. Vem aqui pra mesa, vem sentar aqui pertinho de mim, que eu vou te explicar tudinho, como que eu vou dispor isso tudo aqui na mesa. Vamos começar pelo guardanapo, então. Eu coloco a costura, ó, do guardanapo pro lado de dentro. Dobro até o meio, até o meio. Mais uma vez. E a última vez. Vai ficar assim, ó, compridinho. Aí eu dobro ao meio aqui, ó. E coloco o porta guardanapo. Esse aqui, que é mais fofinho, é, é uma orelhinha de coelhinho, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui dentro. Ó. E vou abrir o guardanapo, formando as orelhinhas. O meu porta guardanapo, essa parte da orelhinha, é móvel. Então, eu vou colocar para cima, ó. Assim. E vou abrir aqui, ó. Porque eu vou colocar dentro da xícara. Ó. Vai ficar assim. E agora... Dentro da xícara. Fofinho, né? Feita a montagem do guardanapo, nós vamos agora montar a mesa. Pronto. Já coloquei a base de MDF, né? Olha, é uma base de MDF. E a gente encapa. Então, a base está aqui. Eu escolhi, né? Como já mostrei pra vocês, de poás. Vou colocar o prato de sobremesa, a xícara com o pires e o guardanapo. Toda xícara, gente, que a gente vai servir café ou chá, a gente deve colocar uma colherzinha pra pessoa mexer, né? Se ela usar adoçante ou se ela usar açúcar, ela tem que ter essa colherzinha para mexer. Eu coloco aqui, ó. Ao lado do pires. Gente, e a xícara é sempre voltada para cima, tá? Ela não fica assim, ó. Na hora que você for arrumar a mesa, tá? Ela fica para cima. E aí, como não é refeição, né? É um café da manhã ou um café da tarde, eu vou usar a talher de sobremesa, a faca do lado direito, com a parte aqui do corte para dentro, e o garfinho do lado esquerdo. E a taça, que eu escolhi no tom rosa, fica à direita também. Pessoal, qual é o item aqui dessa mesa que mostra que é uma mesa de Páscoa? Acertou o guardanapo, né? Então, ele tá em forma de orelhinha. Então, se eu quiser fazer essa mesma disposição de cores, mas uma mesa sem ser temática, uma mesa comum, o que eu faço? Eu vou ter que mudar esse guardanapo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse porta guardanapo. E nessa disposição que eu vou fazer aqui, não vai precisar de porta guardanapo, tá? Então, eu vou tirar essa dobradura aqui da orelhinha. E vou fazer um retângulo. Essa aqui, né, gente, esse guardanapo já tá amassadinho, porque tá com a forma da dobradura da orelhinha. Mas, quando a gente vai fazer uma mesa Páscoa, os guardanapos devem estar passadinhos e lisinhos, tá? Então, aqui eu abri, né, tirei aquela forma de orelha. Dobrei. Fiz um retângulo. E agora, eu vou fazer um retângulo menor, ó. Tá vendo? E agora, eu vou colocar aqui a disposição pra vocês verem. Pronto, já voltei com a disposição dos talheres. Aí, eu coloco o prato de sobremesa, o guardanapo em forma de retângulo e a xícara. Pronto, pessoal, olha. Uma mesa de café da manhã, sem ser com o tema Páscoa, certo? Olha só, pessoal, como que ficou harmonioso, né? Ali, gente, eu coloquei esse enfeite de mesa bem no cantinho, né? E quem viu o vídeo anterior, que é o vídeo onde eu decorei aqui o AP pra Páscoa. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Quem viu, sabe que esse arranjo aqui, eu coloquei ali na entrada do apartamento. Então, eu troquei. Eu trouxe o arranjo da porta ali pra cá. E o centro de mesa eu coloquei ali. Eu vou deixar o link pra vocês conferirem. Então, eu não coloquei muita coisa, porque o espaço aqui da mesa, ó, já é pequeno. Então, eu coloquei uma bicicletinha ali, uma plaquinha escrita Feliz Páscoa. Os dois coelhinhos, um rosa e um azul, pra combinar com as cores do suplá. E a bicicletinha, matinho e a plaquinha. Foi só isso, gente, pra não ficar muito cheio a mesa. E aqui, ao centro, nós vamos colocar o que nós vamos servir. Um bolo, uma colomba pascal, ou um rocambole, né? Pães, pode fazer também uma tábua de frios, leite, café. E aí, você vai distribuindo conforme o espaço que você tem na mesa. Um lembrete, pessoal, mesa de café da manhã, a gente não coloca o que a gente vai servir no aparador, tá? Os itens de café da manhã ficam todos à mesa, né? À disposição dos convidados. Diferente do almoço ou jantar, que a gente pode utilizar um aparador como apoio. Música Legenda Adriana Zanotto Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa mesa de Páscoa do café da manhã ou do café da tarde, né? Eu achei que ficou, assim, uns tons muito delicados, ficou realmente uma mesa delicada, tá? E essa opção também que eu dei pra vocês de transformar, né, uma mesa temática de Páscoa para uma mesa comum, eu achei bem legal e vocês podem fazer também aí em outra ocasião, tá? Então, se vocês gostaram, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal, tá? Você que ainda não é inscrito aqui no nosso cantinho, você será sempre muito bem-vindo. Feliz Páscoa! Jesus vive! Jesus não morreu! Ele está entre nós! Feliz Páscoa! Obrigado! E aí